Conosco hoje no Questão de Ordem, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Muito obrigado pela sua presença aqui no AgroMais. Muito obrigado, Walter, muito obrigado a AgroMais pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, nesse canal importante para o país, nesse momento em que a gente aposta tudo na retomada, no agronegócio e tudo que envolve essa cadeia de produção que faz o nosso Brasil ser um país diferenciado. É muito bom saber que o senhor pensa dessa forma. Nós estamos aí, o setor agropecuário não parou durante a pandemia. Eu sei que o senhor tem presidido sessões que tem mostrado, tem aprovado medidas de interesse, principalmente do agricultor familiar, do pequeno produtor. Parece que foi há poucos dias, não está sancionado ainda, mas é um pacote de medidas. Na semana passada, dentre tantas matérias que estão sendo votadas para recuperação, para o entendimento desse momento de pandemia, no reconhecimento ao setor estratégico, que é o agronegócio e toda a sua cadeia, o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, vem aprovando medidas importantes para esse ambiente. E, numa dessas medidas, nós aprovamos o auxílio emergencial amplo às famílias da agricultura familiar, que hoje começa a se profissionalizar, há um movimento novo de eficiência nesse setor da agricultura e a gente entende que é preciso dar esse apoio. Embora o presidente Jair Bolsonaro e os ministérios todos já tenham dado um apoio, porque praticamente 80% desses brasileiros que atuam na agricultura familiar têm direito e já vêm sendo atendidos, eles vêm sendo atendidos pelo auxílio emergencial. Portanto, é todo um ambiente e a gente também precisa reforçar essa sintonia, porque, afinal de contas, temos uma parlamentar competente, absolutamente ligada no setor, que é a nossa ministra da agricultura, que é uma deputada federal, Tereza Cristina, que vem fazendo um grande trabalho, um extraordinário trabalho em defesa do campo brasileiro. E a gente entende que, hoje no Brasil, é preciso investir mais nessa relação. Pois é, esse auxílio emergencial é na ordem ainda dos R$ 600, são três, mais duas parcelas, cinco. Qual é a opinião do senhor sobre o futuro do auxílio emergencial? O senhor acha que ele deve continuar, deve ser reduzido, manter-se o mesmo valor? Já há um consenso? Primeiro, é preciso ressaltar em que, pese no Brasil, a gente viver ainda um momento, além da pandemia, no país, ultimamente, se instalou um momento de ressaca eleitoral. Então, há sempre uma crítica muito acentuada, uma temperatura política acima do normal. E, mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro, no ato de sensibilidade, trabalhou com o Congresso Nacional para determinação do auxílio emergencial e, por sua iniciativa, houve a prorrogação de dois meses. A grande vantagem, nesse momento, é que existe toda uma equipe, o ministro Onix Lonezoni, os ministros, o ministro Paulo Guedes, o próprio presidente da República, coordenando todo esse trabalho, imaginam um rito de passagem, uma estratégia que faça do Renda Brasil, que será o programa de renda no país, que dê possibilidade a essas pessoas a terem um atendimento social, mas, ao mesmo tempo, oportunidade de crédito, de ambiente, para buscar um mercado de trabalho no momento da recuperação. Não ficar só no assistencialismo. É, na verdade, o que ocorre é isso. O presidente Bolsonaro, o governo federal, no momento da instalação do auxílio emergencial, encontrou um grande percentual de brasileiros que não estavam inscritos no programa social. Invisíveis, né? E que, ao mesmo tempo, não participavam do sistema de crédito e de incentivo à produção. Então, essas pessoas, que foram denominadas como invisíveis, têm, pela primeira vez de um governo, o olhar especial, porque são aqueles prestadores de serviço. Grande parte desses prestadores de serviço prestam serviço no campo, como profissionais autônomos, pessoas que dão assistência a toda essa revolução que existe na produção brasileira e que, hoje, através, por exemplo, do AgroMais, são brasileiros que estão inseridos. O interessante dessa iniciativa, desse canal, é isso. É trazer gente que vive no dia a dia lidando com o agronegócio, com todo esse setor, mas não tinham as informações que, muitas vezes, eram restritas a um grupo de pessoas que participavam do setor produtivo. Então, quero parabenizar o Grupo Bandeirantes por essa iniciativa. É um canal que abre a perspectiva do conhecimento do campo e da produção brasileira para todos os brasileiros. Será sempre bem-vindo aqui, senador. Agora, o senhor acha que, bom, a questão do Renda Brasil é importante para criar uma contrapartida para o futuro também, mas é muito difícil, depois de cinco parcelas de ajuda, falar, não, acabou, não tem mais. Tem alguns estudos dizendo que, talvez, isso pudesse ser prorrogado até o final do ano, um valor menor, entre R$ 200 e R$ 300. O senhor acha que caminha por aí ou vai direto para um projeto do Renda Brasil em outubro? Eu acho que vai ser um misto que vai extrair o retrato fiel desse momento que nós estamos vivendo. O ministro Paulo Guedes lidera um processo de reforma tributária que tem por objetivo trazer eficiência tributária sem aumento da carga tributária. Há esse debate no Congresso Nacional e há compreensão de que diversos setores estratégicos, como é o caso do campo, devem responder nessa passagem. Se nesse momento for preciso ou a prorrogação pura ou alguma faixa de retomada em que as pessoas precisem de assistência, o presidente Jair Bolsonaro já mostrou que tem sensibilidade e compromisso com o Brasil para promover esse amparo necessário. na oferta de crédito, nas movimentações que tem feito em diversos setores, o país já completa quase que um trilhão de reais de esforço fiscal para enfrentar a pandemia. Nunca, em momento algum da história do Brasil, houve uma conexão tão grande do poder central, do governo federal, com estados e municípios na transferência de renda, de valores e na transferência também de recursos para a saúde, que é o que a nossa emergência pede nesse momento. Apesar do reconhecimento, senador Líder, de que o setor agropecuário é fundamental, tem um dos momentos mais difíceis do Brasil, quem nos salva acaba sendo, não falta comida na mesa do brasileiro, a gente consegue gerar divisas, aumentamos as exportações mesmo no meio da pandemia, mas a reforma tributária acaba levando a um surto. A gente fica com medo, né? O que será que vai pegar, vai aumentar em que? Há um compromisso do senhor no sentido de que esse setor não pode ser mais sobretaxado? É, muito mais do que um compromisso meu, existe todo um Congresso Nacional que convive no dia a dia com a necessidade de valorização do agronegócio, a responsabilidade que cada brasileiro tem com esse segmento, que segura o PIB, que mantém o país de pé e pela primeira vez na história, um presidente da República que tem uma conexão direta com esse setor, uma conexão de verdade. O presidente Bolsonaro, em todos os momentos que foi provocado para se pronunciar sobre a produção brasileira, ele se colocou ao lado do produtor brasileiro, tem uma relação muito forte com esse segmento, desde a sua campanha, está sendo fiel a isso. Com relação à movimentação da reforma tributária, as experiências recentes que nós temos, principalmente no Congresso Nacional, é que mais uma vez o presidente surpreende, porque foi parlamentar durante 28 anos e justamente no governo que em determinados momentos é atacado, é incompreendido por alguns setores, é o governo que conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que estava na fila há muitos governos, há muitos anos, e é o governo que recentemente conseguiu aprovar o marco legal do saneamento, que havia aí 30 anos de espera para a aprovação desse importante instrumento para a saúde brasileira e para o povo brasileiro. Então, há sempre essa questão, um presidente de modos simples, de comunicação direta, mas que efetivamente, nesse ano e meio de governo, tem demonstrado uma eficiência que não condiz com o barulho que é feito em torno do seu mandato. O Fundeb, inclusive, tem a participação de uma colega do senhor, né? É, na questão do Fundeb, nós nos orgulhamos muito de termos lá a nossa colega, a deputada Dorinha, que fez um brilhante relatório. O presidente Bolsonaro assumiu aquilo que todos os governos passados não haviam ousado discutir. Nós tínhamos um recurso de 10% de forma provisória, sem nenhum tipo de constitucionalidade garantida e, de repente, o governo do presidente Jair Bolsonaro chama a responsabilidade, dobra, mais que dobra o recurso, para 23% no decorrer da validade da implementação da lei e coloca à disposição dos brasileiros para sempre 23% do orçamento de maneira constitucional. Portanto, é um governo que, em algum momento, na hora do silêncio da avaliação, vai ter muita coisa para mostrar. Ou seja, no futuro será reconhecido por esses feitos, mesmo diante da pandemia e da gritaria que, às vezes, se tem muito. É, é o presidente de gestos práticos e que vem conquistando já uma resposta efetiva de avaliação pública do seu mandato, que demonstra que, apesar de tantos ataques, que, apesar de tanta insistência na temperatura política, vem tomando as medidas administrativas necessárias para o crescimento do país. Líder, nós temos aí pela frente, na Câmara, a votação do projeto de regularização fundiária que deve ir logo mais lá para a sua casa, lá para o Senado. Esse projeto é muito importante, mas ele tem alguns pontos que talvez pudessem ser melhorados e o Senado talvez ajude nisso. Estamos falando do módulo, por exemplo, que foi estabelecido um módulo de seis e tudo bem, isso atende, é importante ter um começo, mas o setor gostaria que fosse um pouco maior, até para pegar um pouco, criar um pouco de uma classe média rural e, enfim, chegar também nesses médios produtores. O senhor acha que é possível, lá no Senado, se seguir essa tendência de aprovar um relatório do deputado Marcelo Ramos, no Senado o senhor acha que pode haver um incremento aí no projeto? É, o Senado, por característica, é a casa revisora. E a casa revisora precisa contribuir, principalmente, com o senso de realidade. Com todos aqueles que nós conversamos, que são mais ligados, são muito mais competentes do que eu, no debate dessa matéria, dizem que é insuficiente para a realidade brasileira a implementação de um módulo de seis. Então, é preciso que o projeto tenha uma aparência e uma efetividade real com aquilo que nós vivemos no Brasil. Afinal de contas, mesmo na versão de produção e de agricultura familiar, a gente sente que o governo do presidente Jair Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Nabã e outros agentes do governo pretendem desmistificar a necessidade de um ingrediente político-ideológico muito forte no campo. Já não há mais, numa democracia aberta, consolidada, necessidade de debate político-ideológico na questão da produção e do campo. O campo precisa de crédito, respeito ao meio ambiente com produção sustentável, mais a relação de sustentabilidade de negócio, tanto do grande produtor, quanto do médio e do pequeno. Então, acho que o Senado pode contribuir com esse senso de realidade. E eu tenho certeza também que o presidente da República tem dado esse norte, tem dado essa visão de que é preciso respeitar a produção nacional, evidentemente com todos os valores de sustentabilidade, mas com a autonomia que o país tem para, ainda continua, apesar de toda gritaria internacional movida por interesses diversos, o Brasil continua a ser o país do mundo que mais produz com menos devastação. É com certeza isso. E eu acredito que essa regulamentação fundiária vai dar endereço para quem está invisível também. Você vai ter condição de cobrar do produtor aquilo que o produtor que está cadastrado já faz. Por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que é o Código Florestal Brasileiro, que é extremamente moderno. Então, isso é um sinal de que nós estamos caminhando para, vamos dizer assim, para sermos vistos, produzidos, cobrados. É importante isso. É importante. O que eu vejo, o que eu sinto que o governo está conseguindo é diminuir o discurso e aumentar a efetividade da produção, do meio do campo, das condições de trabalho. Apesar da pandemia, nós temos empresas e instituições federais que estão assistindo o pequeno produtor e a condição de produção através da Codevasf, através da Sudeco, da Sudam, de módulos de desenvolvimento regional que ajudam os estados todos. É o que está acontecendo agora no Tocantins, que demonstra a capacidade absoluta de produção, de logística e é um estado que está despontando como a nova potência agrícola do país pela sua posição estratégica, pela oferta de água, de condições de terras. Então, vários estados brasileiros estão vivendo esse momento. E esse momento vai refletir no PIB nacional e na condição de vida do brasileiro como um todo. O senhor tocou num assunto importante. Eu gosto muito do Tocantins, tenho as minhas relações afetivas e familiares lá. Um estado que tem, assim, são três grandes corredores. Nós temos aí a interligação do sistema elétrico que passa lá, ligando Itaipu a Tucuruí, tem aí a Belém-Brasília, temos a Ferrovia Norte-Sul. Essa parte da logística fundamental para o agronegócio, às vezes é um gargalo também para o produtor, o desperdício, o custo Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Ferrovia Norte-Sul, que é um sonho de todo brasileiro do interior. Ela é uma promessa de que o custo Brasil diminua e que a gente possa fazer um escoamento mais racional da safra. Como é que está? Bom, o governador Mauro Carles e a sua equipe, desde o primeiro dia do governo, vem mantendo relações com a empresa que hoje opera, faz a manutenção e tem a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que foi uma das primeiras concessões do governo Jair Bolsonaro, para dar efetividade nesse processo de logística. Na cidade de Palmas, em Lusimandes, na verdade, Porto Nacional, temos um ponto lá de transporte modal que vai ficar completo dentro de alguns anos. Já estamos retomando o processo da hidrovia, porque ainda faltam alguns detalhes importantes, como o derrocamento do Pedral de São Lourenço e tantas outras questões estratégicas. Estamos falando da hidrovia araguaia, né? É, da hidrovia Araguaia-Tocantins, que vai até um determinado ponto. Mas há um processo de concessão da Belém-Brasília, da BR-153, a efetividade da Ferrovia Norte-Sul em todo o território tocantinense, um aeroporto de grande porte em Palmas, que com algumas modificações pode suportar, inclusive, a exportação de cargas. Então, o Estado de Tocantins está preparado para servir a esse momento de retomada de crescimento e tem o governo do Estado, através do governador Mauro Carles, o presidente da República, através da adoção, por exemplo, do funcionamento em todos os municípios tocantinenses, do apoio da Codevasf, que é a Companhia de Vale de São Francisco, mas que agora adotou a bacia araguaia-tocantins, que, afinal de contas, o Estado de Tocantins ainda tem essa característica. Estamos dentro da Amazônia Legal, o Estado? O Estado está dentro da Amazônia Legal e, na questão hídrica, por exemplo, é o Estado doador de águas. Então, é preciso entender que o Brasil tem um sistema integrado e que precisa preservar a água da pré-Amazônia, do centro, do planalto central, onde nascem os principais rios do país. Então, toda essa visão estratégica está sendo ajustada pelo governo e, no Tocantins, nós temos a possibilidade, que você conhece bem, da melhoria e da implementação efetiva de cinco ou até sete projetos de perímetro de irrigação. Projetos importantes, como o Rio Formoso, Manuel Alves, Sampaio. Quer dizer, um verdadeiro celeiro. O Tocantins, dentro de alguns anos, pode ter ali quatro ou cinco, Petrolina e Juazeiro. Só para você ter uma ideia da capacidade de produção do Estado. Eu sei que o ministro Tarcísio tem estado lá, foi lá algumas vezes, tem em Tocantins ali, abriga também a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. E existem projetos, assim, que são ambiciosos, mas que não são impossíveis de se pensar. Há um sonho histórico de se ligar o Atlântico ao Pacífico, passando ali pela Ilha do Bananal. Tem problemas legais, ambientais, mas como é que você vê isso? Bom, primeiro com um debate sincero, aberto e principalmente com a característica que tem deixado todos nós brasileiros com absoluta admiração ao ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio merece a nossa homenagem porque trabalha de modo absolutamente discreto, eficiente, tocando as obras do país, muitas vezes com a mesma base orçamentária que herdou todos os governos de crise e vem tocando obras em todo o país. E o brasileiro se recorda bem que nessa época agora de colheta a gente via, e era uma visão obrigatória todos os anos, as filas quilométricas de carreta, problemas nos portos, uma verdadeira, um estado de pré-catástrofe. E o ministro Tarcísio, de maneira muito competente, vem desmontando esse cenário aos poucos. Então ele é realmente, sem nenhuma dúvida, já entrou para a história como ministro da infraestrutura com melhor visão estratégica de Estado e principalmente com uma efetividade no seu trabalho que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. No caso da Belém-Brasília, o senhor acredita que esse processo de concessão, o que é importante nisso é a duplicação para garantir a segurança de quem trafega? Como é que está? Tem algum prazo? Como é que está essa obra? Eu vou voltar ao ministro Tarcísio de novo. Porque quando o ministro assumiu, havia um processo inviabilizado por questões de denúncias na Lava Jato, uma série de problemas, ele conseguiu extinguir o processo que estava viciado sobre a questão da justiça, retomou a nova análise real do processo de concessão de pedágio, de cuidados da BR-153 e tem feito isso de maneira estruturada. Dentro de poucos meses nós teremos o início dessas obras já com uma grande vantagem, uma obra que é a obra em si, não traz consigo os escândalos, as confusões todas que nós enxergamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, a condução do ministro Tarcísio foi decisiva no novo modelo de concessão, muito mais real, muito mais prático. Então, com relação ao Estado de Tocantins, ele já resolveu a Belém-Brasília, a Ferrovia Norte-Sul e está resolvendo a Belém-Brasília. Vai ser em duas frentes ou Norte-Sul, Sul-Norte? Há uma discussão ainda técnica sobre a retomada do começo da obra em dois pontos e ele está fazendo da melhor maneira a que fique com um custo médio menor para oferecer ao usuário um pedágio mais barato. Algumas pessoas no Brasil já têm tomado susto. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade recentemente de viajar e deparar com queda do valor dos pedágios em algumas rodovias brasileiras. Mais uma atitude do ministro Tarcísio sem o estardalhaço, uma atitude efetiva. Por isso, nossos cumprimentos a ele. O senhor é um tocantinense sergipano, é isso? É. Nasci em Sergipe. Meu pai rodou o Brasil inteiro com a família, porque trabalhava na área de infraestrutura. O senhor se apaixonou pelo tocantins antes da criação do Estado e todos nós viramos aí fãs do governador Siqueira Campos, que na época era deputado federal e que prometia e que conseguiria aprovar um projeto na Constituinte para criar o Estado. Muitos acreditaram, outros zombaram disso e o Estado já faz 31 anos, abrigou milhões de brasileiros. Eu sou um deles e me considero tocantinense de coração, de alma, assim como milhares brasileiros que vieram de todo o país para esse Estado novo. E tenho uma honra, votando que é importante, de ter como primeiro suplente o criador do Estado. Governador Siqueira Campos, que está com a gente aí, fez recentemente 92 anos, mas continua com a cabeça de menino, pensando e sonhando com aquilo que todos nós no Brasil podemos acompanhar, que é a criação do Estado novo, com oportunidade para todos. A história deve uma biografia ao governador Siqueira Campos mostrar para contar. Não tenho dúvida disso. Mas um brasileiro que... Eles vão fazer greve de fome para poder criar o Estado, é um governador que conhece a realidade ali. Eu queria até tocar em algumas questões que eu gosto muito do Tocantins, a questão da fruticultura, o senhor falou da irrigação. O que o Tocantins tem a mostrar para o Brasil que as pessoas talvez não conheçam ainda? Aqui pertinho de Brasília já temos em funcionamento pleno, ainda precisando um pouco mais de apoio, mas terá esse apoio, o projeto Manuel Alves, na cidade de Dianópolis, no sudeste do Tocantins. Uma área que tinha, exemplo do Nordeste, muito problema de água, tinha muita água no lugar onde não tinha agricultura e a agricultura no lugar que não tinha água. A gente está juntando essas características e isso ocorrerá também em quatro ou cinco projetos de perímetros de irrigação que agora com a chegada da Codevasp nós vamos desenvolver no Estado. O projeto São João, que fica na cidade de Palmas, que é um grande projeto. Então, o Tocantins tem tudo isso pronto, tem tudo isso cedido pelo criador, por Deus, e a gente agora tem que trabalhar, aproveitar esse momento que a gente tem um presidente da República que é absolutamente direto. As pessoas podem até não concordar em alguns momentos com o presidente Jair Bolsonaro, mas naquilo que elas concordam ele já demonstra um mandato voltado para as questões práticas. O país tem levado algumas lições de coisas que têm funcionado e que as pessoas às vezes não percebem porque é um governo que faz para depois fazer a propaganda. Bom, caminhando já para o nosso final aqui com o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Como é que é ser líder do governo no Congresso, no governo Bolsonaro? Como é que tem sido essa experiência para o senhor? Primeiro é preciso ter paciência, senso de análise para entender que nem tudo aquilo que a mídia ainda repercute da campanha do presidente é o que acontece na prática. Como eu disse, é um governo que alguns colocam como controvérsia, mas que aprovou a reforma da Previdência, que fez a sessão onerosa pela primeira vez na história, distribuindo recursos para Estado e municípios independente do partido político e um governo que foi colhido agora como qualquer governo do mundo por essa pandemia, mas que vem trabalhando, tentando colocar o país em funcionamento e ao mesmo tempo dando todo o apoio na questão da saúde para Estados e municípios. E com o presidente que tem uma comunicação direta, como a gente diz no jargão lá do meu Estado, fala na lata. Então, e também com respeito, a gente sabe que função de líder do governo é como técnico de futebol, o presidente do time é que decide. Mas enquanto a gente tiver a confiança do presidente para essa função, ou até o momento que ele queira que outro parlamentar a exerça, a gente está fazendo de maneira muito consciente e orgulhoso de viver esse momento em que a gente pode contribuir, conversar também, respeitar a oposição, respeitar as posições divergentes, mas entender que esse momento agora da democracia está reservado ao mandato do Jair Messias Bolsonaro. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Bom, para encerrar então, eu gostaria de agradecê-lo e dizer que o senhor fica à vontade para poder mandar sua mensagem aí para o homem do campo, empreendedor rural. É, eu quero agradecer principalmente por vir nesse veículo novo, de um grupo de comunicação que ousa sempre a questão de ser inédito, de dar apoio. Eu acho que agora todo o trabalho do Terra Viva, do Agro Mais, de todo o grupo... Fizemos 15 anos, hein? Pois é, que eu quero parabenizar pelos 15 anos e ao Johnny Saad, a todo o grupo Bandeirantes, pela ousadia, pela forma de apostar quem... Há 15 anos atrás, eu imagino qual a dificuldade de se colocar um plano de mídia para um canal específico. Mas parece que já sabia que, nos dias atuais, não há nada mais importante, principalmente depois da pandemia, do que a questão de alimentar o mundo com sustentabilidade, mas com estratégia. Então, eu acredito, sou parte disso, que não tinha uma ligação muito grande ao setor, mas através do espaço do Agro Mais, eu acho que eu e milhares e milhões de brasileiros vão ficar mais conectados com esse setor que modifica no dia a dia a vida dos brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor senador Eduardo Gomes.